O meu nome é Samanta Bulhoni, a pedido do balaio antroposófico, eu estou aqui para organizar e compartilhar formas de pensar as velhas perguntas. A questão é bom, o que é isso? O que é isso? Isso é uma bola? Uma bola? Isso é uma esfera? Agora, se eu quiser entender o que é isso, se eu tirar uma parte disso e olhar no microscópio, tem a resposta sobre o que é essa totalidade? Então, como pensar as coisas? Como observar as coisas? Esse exemplo da argila é uma forma de se perceber que eu posso olhar para o mundo de diferentes formas. Dependendo da forma como eu olho para o mundo, ele se revela para mim. Não como algo diferente de mim, mas porque eu me relaciono com ele de forma diferente. Essa é a proposta desses encontros. É trabalhar com uma observação, que muitos chamam de observação guetiana, e a relação dela com a fenomenologia, e fazer isso de forma muito prática. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto